A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Cumprindo que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é bom Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu sabia quando a esmoleta e mais o santo desconfia Eu sabia, disse que ia dormir cedo Que grande mentir Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, força e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra, força e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Aí meu coração se apaixona Eu sabia quando a esmoleta e mais o santo desconfia Eu sabia, disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, força e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra, força e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração se apaixona Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Faz o puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente esse momento O único que estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria Ver você passar por isso Só que tapear os sentimentos Só que tapear os sentimentos Às vezes corro o risco Te perder Te perder que realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando, estomando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela vai ser perdida de troca Vai para o quarto, tá sempre cheirosa Ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essas e outras eu vou te deixar Do lado vou morar Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Faço puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente se o momento Único que estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria Ver você passar por isso Só que tapear os sentimentos Às vezes corro o risco Te perder que realmente quero Sinceramente estou sendo sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando Estou amando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela vai se pedir nada em troca Prepara o quarto Tá sempre cheirosa Ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe, me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essas e outra eu vou te deixar Do lado vou morar Agora é pra tomar cachaça, meu velho O mundo é drinks Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as malas E volta tudo pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Júnior Cedes e Juazeiro Rodrigo Cedes do Maranhão Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Apaga a luz e vem deitar Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Que o resultado é mais amor e menos roupa Te quero tanto bem Que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todo seu defeito bem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é a dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor, sua bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Por que é que eu fui querer? Porque sou todo amor Sou flor, sua bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua vida, sou sua razão Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Porque sou todo amor Porque sou todo amor Sou flor, sua flor, sua bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sua bênção, sou sua bênção, sou sua bênção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sua flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Pra quem faz de tudo Pelo amor daquela pessoa Ofereça essa linda canção Ela olhou nos meus olhos E disse que acabou Que era o fim da nossa história É o fim do nosso amor Quase não acreditei Que isso tava acontecendo Me empilisquei e percebi Que estava te perdendo Quando olhei Ela já tava na porta saindo Me ajoelhei Fiquei na sua frente Te perdendo Eu mudo É só você pedir Que eu mudo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mudo É só você picar Que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor amor Não vá embora Quando olhei Ela já tava na porta saindo Quando olhei Ela já tava na porta saindo Eu mudo É só você picar Que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor amor Não vá embora Eu mudo É só você picar Que eu mudo É só você picar Que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor amor Não vá embora Não vá embora Pra quem tá apaixonado Toma cachaça até altas horas Você veio inteira Você veio inteira Veio como o dia Livre como o ventre Uma tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vento a pau em mim Barriu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente Por você E agora sou Bem mais que ser Um ser amor Amar Alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz Amar Amar Simplesmente Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Com um olhar brilhante Brilho de diamante Amar Alguém É deixar fluir o sentimento Amar Alguém É deixar fluir o sentimento E agora sou bem que ser Feito um vento a pau em mim Barriu as nuvens Da minha solidão E eu Eu me apaixonei perdidamente por você Agora sou bem mais que ser um ser amor Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém é deixar fluir o sentimento E ser capaz de amar alguém é deixar fluir o sentimento E ser capaz de amar, amar simplesmente Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão E se ela vai eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e não toa Flavinho do Grave, divulgações Eu fiz essa canção pra falar de amor Pra você, senhorita, escuta por favor Sei que vais me ouvir através dessa canção Me ouça, senhorita, abra seu coração Eu sei que eu errei por tantas vezes sim Mas sempre está comigo, tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu me satisfaz Um beijo seu é bom demais O seu amor é especial O seu amor é especial Sem seu carinho eu fico mal Um abraço seu me satisfaz Um beijo seu é bom demais O seu amor é especial Senhorita, senhorita, senhorita Senhorita, senhorita, senhorita Eu sei que eu errei por tantas vezes sim Mas sei que eu errei por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu me satisfaz Um beijo seu é bom demais O seu amor é especial Sem seu carinho eu fico mal Senhorita, 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 senhorita Senhorita, senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Hoje estou aqui pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Na areia, movedição, em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição, em um vulcão Meu amor, hoje estou aqui Pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Na areia, movedição, em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição, em um vulcão Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu gosto é de beber Bebo uísque e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farria Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo Eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Sou Mix Studio, gravando a galera Alô aí, quer fé em São Paulo? Tamo juntos Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebo, um cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher dos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebo, um cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher dos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro Essa aqui é bater no paredão que você tá dando questão pressão É um beat malvadão, tá ligado? Tá ligado? O canal do pancadão, do pancadão do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão DLC Que Luan, o carvalho já manda, é só pressão Chama, dizem, rola aqui, faz divulgação O canal é só pressão Eu mando pra você, eu divulgo, sou CD Luan, entra na mão O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso Tá ligado? O set play, o set play, divulgações O canal do pancadão, do pancadão do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão DLC Que Luan, carvalho, chama, manda, é só pressão Chama, dizem, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão Eu mando pra você, eu divulgo, sou CD Luan, entra na mão Já tá ligado, hein? O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso O set play, o set play, o set play É a divulgação O canal do pancadão do pancadão do DLC Tá ligado, mano? É só pressão Essa aqui é bater no paletão Que você tá ligado É o beat, malvadão, tá ligado? Chama, dizem, rola aqui, faz divulgação O canal é só pressão Eu mando pra você, eu divulgo, sou CD Luan, entra na mão O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso Tá ligado, o set play, o set play É a divulgação O canal do pancadão do pancadão do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão do pancadão DLC Que lua, carvalho, chama, mando, é só pressão Chama, dizem, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão É só pressão